Hoje viemos até Coirama para acompanhar a abertura das oficinas e também a inauguração de uma biblioteca, esta, que irá atender a população. O programa Arcoís é assim, por isso fizemos o convite. Vem a conosco e vamos acompanhar. Este é um projeto que se enquadra na perfeição nas responsabilidades da Unesco. É assim, é um projeto que se enquadra. Eu, na minha intervenção, tive este cuidado. A Unesco, dentro daquilo que são os programas que desenvolve nos domínios da educação, da cultura, da ciência e dentro das outras áreas transversais, ela também cria aquilo que é o programa das escolas associadas. O que é este programa das escolas associadas? Elas, na verdade, são um meio que a Unesco encontrou para ir disseminando as boas práticas nesses domínios. Bonito é quando um projeto vem marcar cada vez mais os seus passos e ficar ampliado. Sem dúvida. Isso é uma frase muito bonita e essa frase faz parte da visão que nós tivemos e da missão que nos propomos continuar. A Fundação Coerama vem no prosseguimento do projeto Coerama, que hoje vocês tiveram a ocasião de visitar. Quando vimos a necessidade que um projeto poderia ter mais sustentabilidade, mais replicabilidade, se estivesse sustentado por uma fundação. Para a Deloitte e para mim, pessoalmente, é uma grande honra e orgulho poder ter ajudado aqui a apoiar este importante projeto que visa dotar, como foi patente e foi visto, dotar de facto aqui estas populações de uma escola com todas as condições de acesso de conectividade ao mundo porque, apesar de remoto, passaram a ter acesso a todos os materiais via internet. Devemos acompanhar uma simulação de como as crianças irão usufruir e usar da biblioteca. Gostou de ver? Gostei, gostei bastante porque, repare, nós em Angola, as escolas, principalmente as escolas, têm um grande déficit nesse sentido. E olhando para a localização geográfica, Coerama, nada nos faz prover um investimento como o que vimos hoje, conseguimos constatar hoje, com livros e livros de variadas áreas de conhecimento, até mesmo para lazer, para aquelas pessoas que gostam de leitura. Isto é mais um incentivo àquilo que a leitura. Não há palavras para descrever porque, realmente, uma escola sem apoio de uma biblioteca e de um centro de formação que vocês hoje viram, não se complementa. Os alunos não têm a possibilidade de crescerem para além da alfabetização. A aposta na educação e na formação é fundamental para que possamos, de facto, levar a cabo os nossos propósitos.